Sempre a Unicamp teve uma presença assistencial muito forte na região. Ela nunca teve uma dimensão da pesquisa apenas. A gente vai precisar valorizar as áreas do conhecimento que contribuem com isso, as ciências médicas, as ciências humanas, as ciências da natureza, o conhecimento acadêmico no geral vai ter que ser supervalorizado. As universidades públicas, as pesquisas, os funcionários da saúde. As universidades públicas estão mostrando para a sociedade brasileira o real valor das nossas instituições que não aparecem.